Olá amigos e amigas do nosso canal, tudo bem com vocês? Nosso canal chegando com mais um vídeo. Para formatar computadores e notebook, nós precisamos de um pendrive bootável ou uma mídia de instalação, um ou outro. No vídeo de hoje nós vamos estar passando para você como cria um pendrive bootável com a ISO do Windows 8.1 no pendrive. A gente gravando ela no pendrive de uma forma correta, nós vamos jogar ela como bootável, assim você vai estar formatando os computadores e notebook. Fique com a gente até o final. Eu sou o Paulo Ramos, vocês estão no canal Dicas Ramutech e vamos para o vídeo pessoal. Então vamos começar a fazer o nosso pendrive bootável com a ISO do Windows 8.1. Vamos abrir aqui o explorador de arquivo. Vamos aí tudo no passo a passo. Vamos inserir o nosso pendrive na porta USB. Acabei de colocar o meu pendrive aqui, já foi reconhecido. Esse pendrive aqui tem arquivo dentro, tá pessoal? Vocês têm que formatar primeiramente o seu pendrive. Salva todos os arquivos, tá? Depois que você formatar o pendrive, vocês não vão poder enxergar mais o arquivo, tá? Então salva ele antes se você tiver arquivo dentro do pendrive. Vamos clicar com o botão direito, clicar aqui em iniciar a formatação. Ele avisa aqui que vai apagar tudo. Vamos clicar em OK. E está fazendo a formatação do nosso pendrive. Pode deixar aqui em FAT32. Primeiro passo já foi dado. O nosso pendrive então está zerado. E a minha letra é a letra E. A de vocês pode ser a DEF. Isso aí depende muito de cada computador, tá? Esse aqui é o meu disco local C. Esse aqui é o meu backup do HD que está particionado. E esse aqui é o meu pendrive. Então a minha letra E, vocês têm que certificar qual é a letra do seu pendrive. Vamos então baixar a ISO do Windows 8.1. Vamos abrir, pessoal, qualquer navegador. Vocês podem estar abrindo aqui o Edge, Chrome, Firefox, Opera, Safari, qualquer navegador. Vamos abrir qualquer navegador. E aqui na barra de pesquisa, vamos digitar download do software. Dá um espaçozinho. Coloca Microsoft. O meu já está até reconhecendo aqui embaixo. Vamos digitar isso aqui. Isso aqui é uma página da Microsoft. É uma página confiável onde não tem vírus. Pode clicar com maior tranquilidade. Vamos dar um clique. Nessa página aqui, vocês podem ver que já chegamos na página onde tem o download do Windows 7, 8.1, do 10 e do 11. O 7, vocês já sabem aí que o 7 não tem mais suporte, tá? Não tem mais suporte para o Windows 7. Vamos clicar aqui nesse 8.1, que é o qual a gente vai fazer esse download dessa ISO para a gente poder depois gravar no programa. Abaixar a imagem de disco do 8.1. Vamos vir aqui embaixo com a barra de rolagem lateral. Escolher selecionar a edição. Vamos selecionar aqui uma edição. Vou selecionar o 8.1. Vocês clicam aqui em confirmar. Ele fez uma rápida validação. Seleciona o idioma do produto. Agora vamos clicar nessa setinha. Vamos vir aqui nessa barra de rolagem. Vamos descer até Português Brasil. Dá um clique. Selecionamos. Aqui nós vamos clicar em confirmar. Ele está fazendo uma validação. E na próxima tela agora aqui pergunta. Windows 8.1 em Português Brasil. A gente quer em 64 ou 32. Se o teu computador ou notebook tiver menos de 4 GB, vocês baixam o 32 bits. Se o teu tiver 4 ou mais GB de memória, vocês baixam o 64, tá? Qual a diferença de um para o outro? Que o 64 roda mais rápido do que o 32, tá? Eu vou baixar então aqui. Clicar para me baixar a ISO de 64. Eu estou no Chrome. Já começou a baixar aqui no cantinho do lado esquerdo. Eu vou clicar aqui no lado direito para exibir o download, tá? Então o meu download aqui está em andamento. São 4 GB. Já baixou 5 GB. E está me informando aqui que falta 14, 15 minutos para poder fazer o download. Assim que a gente acabar de fazer o download, a gente vai fazer a gravação diretamente no programa. Vamos dar uma adiantada aqui e vamos abrir uma outra aba aqui. E vamos baixar logo esse programa no qual nós vamos fazer a gravação, tá? Vamos clicar aqui e digitar esse programazinho que a gente vai fazer o download, tá? Desse programa para a gente poder fazer esse pendrive botável. Primeiro link aqui, depois de digitar o nome desse programa. Vamos dar um clique aqui. Primeiro link. Vamos clicar nessa setinha lateral aqui para descer. Essa barra branca, tá? Aqui ele informa uma maneira como é que vai ficar o pendrive, mas eu vou passar para vocês já já. Descendo sempre com a barra de enrolagem lateral, tá? Vamos clicar aqui, ó. Nesse primeiro link aqui, ó. O 3.21, tá? Vamos dar um clique aqui. Então, o nosso programazinho vai ser baixado. Rapidamente ele já foi baixado. Enquanto isso, a nossa ISO da 8.1, ela está sendo baixada ainda, tá? Então, está seguindo aqui, pessoal, o nosso download. Está batendo aqui 20 minutos para fazer o restante do download. Então, o nosso programazinho foi baixado. Vamos lá verificar lá. Vou fechar aqui. Minimizar para baixo aqui. Vamos clicar aqui no explorador de arquivo. Vamos ver aqui em download, ó. A nossa ISO do 8.1 ainda está em andamento, tá? Ela está aqui embaixo, que vai vir direcionada para o download. E esse programazinho aqui que a gente vai executar ele, tá? Dois cliques. Vocês clicam em sim. Que ele vai abrir dessa maneira aqui, ó. O nosso pendrive aqui já foi, ó, reconhecido pelo programa. Agora basta essa ISO ser baixada que a gente vai selecionar depois ela aqui, tá? Vai ter que inserir para depois a gente configurar aqui o esquema de partição, o sistema de destino, tá? O nome do volume, sistema de arquivo, tamanho do cluster, tá? Isso aí só depois que eu baixar essa ISO. O download da ISO 8.1 já foi finalizado. Olha, ela já, já passei ela para aqui para o meu, para a minha partição, tá? Ela foi para o download, tá? Ó, ela já está aqui guardadinha aqui, a ISO 8.1. A de vocês aqui vai vir para aqui, tá, pessoal? Para meus documentos. Aqui que você vai procurar a sua. Vamos lá. Aqui então, com o nosso programazinho já aberto aqui, nosso pendrive já foi reconhecido. Nós vamos clicar aqui em selecionar. Vamos buscar a nossa ISO, tá? Aqui no meu computador. Tem que inserir ela agora dentro do programa. Ó, 8.1. Seleciona a ISO e clica aqui em abrir. A nossa ISO foi carregada aqui dentro do programa, ó. Tá aqui. Ó, opções de imagem, instalação padrão do Windows, tá? Essa aqui que a gente vai deixar. Esquema de partição, ó. Tem MBR e GPT. Deixa em GPT que é mais atualizada. Sistema de destino vocês deixam aqui em UF, tá? Nome do volume, tá? Tá aqui. Sistema de arquivo. Faixa 32. Tá, já está configurado, tá? Essa setinha aqui, formatação rápida. Cria arquivo de nomes entendidos e ícones. Já está tudo configurado. Pessoal, é só vocês clicar aqui e iniciar. Tá dizendo aqui, aviso. Todos os dados no pendrive serão eliminados, tá? Então, eu já formatei tudo antes. Já salvei meus arquivos também que eu queria. E mandei já tudo embora. Tá dizendo aqui, para continuar, clique em OK. Para sair de instalação, clique em Cancelar. Vamos clicar em OK. Que aqui o programazinho agora está fazendo todo o preparativo do pendrive. Ele vai seguindo uma sequência aqui agora. Ó, vai copiando até o final, pessoal. Vocês têm que ter uma paciência agora. Se você estiver fazendo aí no notebook, é bom que vocês deixam aí o carregador na tomada, tá? Porque não pode acabar a bateria do notebook, senão vai corromper o pendrive bootável. Vocês podem seguir a sequência aqui embaixo, pessoal. Tá fazendo a cópia dos arquivos todinho aqui para baixo. Aqui no rodapé. Ó, copiando o arquivo da ISO. 3.2% ainda. Ela vai bem devagar, tá? Ela não vai acelerar rapidamente, não. Ela vai tudo num passo a passo, arquivo por arquivo. Ó, já avançou um bocado, tá bom? 6.8. E assim ela vai seguindo, tá? Quando você acabar de fazer esse pendrive bootável, você aí vai estar apto a formatar os computadores do notebook com esse pendrive. Quantas vezes você quiser, vocês podem formatar, tá? O seu pendrive, com o seu pendrive. Não tem limite, não. Aproveita aí, você se inscreva no nosso canal. Se quiser seguir nossos vídeos, você ativa o sino, tá? E assim que nós subir o vídeo para o YouTube, o YouTube manda para quem está com o sino ativado, tá? Dúvidas, perguntas na parte aí do comentário. E nosso canal sempre trazendo dicas novas para vocês. No próximo vídeo aí, pessoal, eu estou trazendo aí como... É... Recuperar a senha do Windows 10. Se você quiser aí... Aprender a recuperar a senha do Windows 10 quando você esquece uma senha do sistema. O nosso próximo vídeo vai ser esse aí, tá? Então, está dando sequência aqui no arquivo, pessoal. 7.4 Isso aqui vai demorar um bocadinho ainda para finalizar, tá? É só deixar até o final, tá? Quando chegar até o final, ele vai dizer que terminou. E vocês podem clicar em fechar que já está prontinho. Aí depois vocês vêm aqui no... Nesse computador, vocês vão notar aqui que o seu pendrive aqui... Ele já vai estar no formato já de um pendrive bootável, tá? Então, está dando sequência aí na cópia dos arquivos pendrive. Isso aqui vai ter 100%. Está só aguardar que a partir de agora você não precisa fazer mais nada, tá? É só aguardar a finalização do pendrive. Nosso canal ficando por aqui. E amanhã a gente volta. Fui, tchau, pessoal! E amanhã a gente volta.